Em uma votação aceleradíssima, a Câmara dos Deputados votou favorável a uma lei contra a discriminação. Pois é, que pode dar até quatro anos de prisão. Qual é a minoria que será protegida? Os políticos. Está encerrada a votação. Vamos lá. Estamos falando da PL 2720, de 2023, que foi de autoria da Daniela Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha, aquele mesmo Eduardo Cunha lá do pedido de impeachment, sabe? Enfim, o que esse projeto de lei propõe? Que é o crime de discriminação contra, aspas, pessoas politicamente expostas. Quem seriam pessoas politicamente expostas? Militantes? Não, não. Eles são parlamentares, ocupantes de cargos no Executivo Federal, né? Então, os ministros, secretários, etc. Os prefeitos, governadores, os ministros do STF, enfim, o pessoal do Ministério Público. Então, é esse o pessoal que seria protegido contra a discriminação, aí, de acordo com esse projeto de lei. A gente tem até aqui o momento da aprovação. Deputado Cajado, deputado Gaubert, não há essa previsão. Está encerrada a votação. Você ainda vai subir outro? O governo orientou? Já tem perigo de subir outro? Não é nada. Eu não orientou. 252 sim, 163 não, total 415. 1 no artigo 17. Está aprovado o projeto. Está prejudicada a proposição inicial. Isso é lei complementar? Então, aprovado. Daí, você ouve lá, o pessoal, ué, mas isso aí é lei complementar? É, assim, tipo, eles estão terminando a votação e tem gente que ainda nem entendeu o que está sendo votado. Em votação, a redação final, aqueles que foram pela aprovação, permaneçam como se acham aprovada contra os votos do PSOL. Obrigada. A matéria vai ao Senado Federal. Nós temos mais um? Então, você vê aí. A matéria vai ao Senado Federal, então, isso quer dizer que não é uma coisa que já está decidida, né? Ainda vai, depois disso, passa por sanção presidencial. E, mais, é importante destacar que foi aprovado em regime de urgência, né? Então, não passou pelas comissões. Passou por nenhuma das comissões. Justiça, pelas comissões temáticas, não passou por nada disso, foi direto para a Câmara e aprovado em regime de urgência. Mas, tá, e o que que esse projeto diz exatamente? Eu peguei aqui uma reportagem da Carta Capital, essa aqui, para se vocês quiserem dar uma olhada depois, um pedacinho aqui do texto, né? Que, segundo o projeto, sofreria uma pena de até quatro anos de reclusão, que em cometer crimes, aspas, resultantes de discriminação em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou de pessoa que esteja respondendo à investigação preliminar, termos circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa ou de pessoas que figurem na posição da parte de reem processo judicial em curso. Outro artigo do PL, também impunico até quatro anos de prisão, os representantes de instituições financeiras que neguem a celebração de contratos de abertura de conta corrente ou concessão de crédito somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta. Gente, isso é muito específico. Demais, gente! Eu tô assim, com o que? O que? O que é isso que faz? Né? Eu tô esperando aí a apuração de porquê. O que que aconteceu que levou a incluir esse artigo específico? E assim, eu acho, mas eu acho que vai rolar uma ação direta de inconstitucionalidade contra isso aí, viu? Porque... É, sim, eu espero. Claramente inconstitucional. E daí, é interessante pensar também qual que é a justificativa de porquê que precisa de um projeto contra a discriminação contra pessoas politicamente expostas, né? Daí, ó, durante a votação, o Lira falou. Essa matéria foi pauta em discussão na reunião do Colégio de Líderes extensiva, na terça-feira. Segundo ele, se o projeto não fosse votado, a Câmara iria, aspas, continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis e nas festas. Ai, meu Deus. Ah, eu acho que tá explicado o porquê disso aí. O pessoal não tá gostando de levar enquadrada na rua, né? Não, tá gostando de ser criticado, né, na rua. Exato. E uma última coisa que eu queria destacar aqui, é qual que foi a orientação dos partidos com relação à votação desse projeto. que, se você for olhar, você vê aqui, então, você tem ali os três primeiros ali, centrão, né, que tá aí, União Brasil, MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC, PL, todos orientando que os deputados votassem sim. Ali, PT, PCdoB e PV liberaram, pode votar sim, pode votar não. E se você for olhar os votos, realmente, foi uma coisa dividida. E daí você tem ali, ou que orientaram contra, tem PSOL, Rede, Novo. Então, cara, é muito engraçado você ver que você tem aí PT, PCdoB ali, meio do ladinho, não junto, mas meio do ladinho ali do centrão, que o centrão todo votou sim, ali o governo meio do ladinho. E a bancada do contém parece que votou majoritariamente sim. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem ali juntos no não, PSOL e Novo. Tipo, cara, o Brasil não é pra amadores. Não mesmo. Eu não sei como é que a gente aguenta, inclusive, porque, ainda mais pra quem é viciado em política, que eu acho que é o nosso caso. Cracuda de política. Eu sou cracuda de política total, desde criancinha. Então, assim, realmente a gente sofre, viu? Mas, às vezes, a gente se diverte também com algumas coisas. Pelo menos tem a parte, quando acontece alguma bobagem, a gente consegue ir a forra, né? E eu acho que é isso que eles têm muito medo. Dessa coisa do brasileiro tirar a onda, zoar com a cara de todo mundo. Isso é uma coisa bem nossa, né? De fazer piada de tudo. E eu acho que isso incomoda bastante eles também. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos. Onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar. Que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia. Quando o Brasil lidava com um governo negacionista. Capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu. Mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar. Por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver. E de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos pra pegar e ajudar. Lavar louça, cortar coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. E aí E aí E aí Tchau.